E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Mais um Unseave News no ar, trazendo as novidades das últimas atualizações do Unseave. Dessa vez tem uma atualização muito importante, né? Que chegou nas últimas semanas. Vamos entrar aqui na cidade. Que é a possibilidade da gente comprar algumas tiles com ouro, né? Essa capacidade, né? Essa possibilidade já existe nos jogos do Civilization E tá aparecendo aqui no Unseave uma ótima novidade, uma boa novidade Que vai deixar o jogo mais desafiador aí, né? Por exemplo, você pode comprar uma área mais próxima do seu inimigo, né? Ou de outra cidade que esteja ao seu redor E com certeza isso vai causar muita treta aí no jogo, né? Então, o que é que a gente pode fazer aqui, né? É só você ter ouro, né? E você entra na cidade, como eu já entrei aqui E você simplesmente seleciona uma tile e compra com o ouro que você tem disponível, né? Então, deixa eu comprar uma montanha aqui Eu já gravei um vídeo falando sobre a importância das montanhas na defesa das cidades Então, você, por exemplo, comprar uma área com montanha aí, né? Vai te ajudar na defesa da sua civilização Comprar mais um aqui, né? Ao redor tá aqui do lado, aqui acima, a Rússia, né? Então, com certeza, daqui a alguns turnos aí vai ter alguma treta aí Envolvendo essas tiles que eu comprei, né? Além disso, algumas melhorias chegaram, né? Nas últimas semanas Melhorias gráficas, né? Por exemplo, aqui, né? Nos edifícios e maravilhas, né? Que a gente ainda não construiu Ficam nessa cor aqui acinzentada, né? E com as cores arremelhadas aqui nas letras, né? Além disso, também tem uma barrinha de progresso aqui Quando a gente tá construindo, né? Desbloqueando as políticas aqui na árvore de políticas Algumas coisas também, né? Que chegaram algumas semanas atrás, né? Que é a melhoria na IA do jogo, né? Elas receberam uma melhoria aí Que vai deixar o jogo também mais desafiador Então, essas são as novidades Que chegaram nas últimas atualizações do Anciv E eu trago aqui pra vocês no Anciv News Aproveitando, se você gosta do nosso conteúdo, né? Gosta do nosso vídeo aqui Deixa seu like e se inscreve aí no canal Pra continuar acompanhando as novidades do Anciv Beleza, galera? Então, esse é o vídeo de hoje Trazendo essa ótima novidade aqui, né? Que vai deixar o Anciv cada vez mais parecido com o jogo base, né? Então, isso é tudo, pessoal Até a próxima Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí